Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar pudim? Pra enfeitar nossa geladeira Vai fazer o arroz? Vai me aconselhar? Vai saber depois? Reacender a nossa fogueira Vai cuidar de mim? Vai massagear? Vai flambar pudim? Pra enfeitar nossa geladeira Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai E acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar por ti? Pra enfeitar nossa geladeira Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 amor De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Se você soubesse a falta que me faz Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Ai, ai, ai Se você soubesse, se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz? Amém.